Algumas pessoas sabem, outras não, mas uma coisa que eu gosto muito é de dançar. E o que tem feito grande diferença no meu processo de aprendizagem são meus professores. Não só no momento em que eles vão lá e me mostram as movimentações, as figuras, os passos de dança em si, mas principalmente no momento em que eu tento executar e eles estão lá para corrigir e ajustar os errinhos, os equívocos, as interpretações erradas que eu possa estar cometendo. A mesma coisa acontece no seu processo de emagrecimento. Uma coisa é você ter acesso a um método, conhecer, entender como que funciona o seu corpo, como você montar refeições saudáveis, como você organizar hábitos e uma rotina saudável para você ter resultados. Outra coisa muito diferente e mais poderosa ainda é você ter feedback direto de quem está aí fazendo isso há anos e já ajudou milhares de pessoas a ter resultados. Faz sentido? Alguém que está ali olhando cada refeição que você fizer ao longo de 21 dias ir corrigindo os erros, te ajudando a ajustar a sua rotina para você maximizar os resultados. Você encurta o processo de aprendizado de às vezes 3, 4, 5, 6 meses para apenas poucas semanas. Se faz sentido para você ter esse tipo de acompanhamento de perto, você está com uma oportunidade de ouro nas suas mãos agora. A gente está com as vagas abertas para o desafio de 21 dias. São poucas vagas porque a gente vai olhar cada pessoa de pertinho e você deveria clicar no link da minha bio para saber mais sobre elas.